Oferecimento, residencial, sonho real. Casas com dois e três dormitórios, sala, cozinha, banheiro, garagem, varanda e área de serviço. Tudo isso com a entrada facilitada. Realize já o seu sonho. Venha nos fazer uma visita. Felipe Lemos, soluções imobiliárias. Fone 3265-3232, São João Batista. Fone 3165-3232, São João Batista. Fone 3266-3252, São João Batista. E quando o marco não abençoe, vão esperar uma posição de órgão. Fale 329-3253, São João Batista. Fale 328-3252, São João Batista. Os campeões de campeonato, todas as campeonas que estão Поitonais, o campeão Forn. Bom dia... O Brasil é que está em 27 dias, o campeão Morbano é 10 mil, o campeão da Piedadeira, Neste campeão, o campeão de campeão de campeonato, o campeão de campeonato, o campeão GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!